Aê! É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller! LOR DA Ó, eu ligo do que se gragoça, então vem que o bagulho é doidão Vou virar a tua vez e me escuta Jura pra mim e você jura Vou botar a piranga pra fora Tu ajunchou ele é gostoso e me escuta Vou botar a piranga pra fora Tu ajunchou ele é gostoso e me escuta DJ 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 Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Toda hora ela fala pra mim, a puta tá dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim, a puta tá dizendo que ama Deixar de ser sem vergonha, embrazada de raponha Deixar de ser sem vergonha, embrazada de raponha Vou lembrando você que ela grossa, então vem que o bagulho é doidão Vou virar a tua vez e me escuta Jura pra mim e você jura, vou jura pra mim e você jura Vou botar a pinoga pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Jura pra mim e você jura, vou jura pra mim e você jura Vou botar a pinoga pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Jura pra mim e você jura, vou jura pra mim e você jura Vou botar a pinoga pra fora, tua joelha é gostosa e me chupa Tu ajumbo, 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 ajumbo Ajumbo, 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 ajumbo Ajumbo, 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 ajumbo e me chupa DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Tchau, tchau.